Olá, sejam bem-vindos a um Desenhando Youtubers Eu vou pesquisar a palavra Youtubers no Google e vou desenhar os resultados E vocês tentam adivinhar Meu Deus do céu, que que é isso que eu tô fazendo, véi Caralho Não tá muito bom não Ahn... Ok Esse é o primeiro desenho, você consegue adivinhar que atrocidade é essa que eu desenhei aqui? E se você falou que ele é o Júlio Cossiello Você tá redondamente enganado, isso aqui não tem absolutamente nada a ver Tá legal, vamos para o segundo desenho agora É muito difícil acertar o formato da cabeça das pessoas Quanto mais eu tento ajeitar esse nariz, pior fica, meu Deus do céu Esse aqui tá uma obra de outro mundo, porque eu tentei colocar um cílio nele, mas eu não sei desenhar cílio Então, parece que a cara dele tá pegando fogo Era o zóio Agora que vocês estão vendo a foto juntos, vocês estão falando Nossa, está igualzinho Tenho certeza disso Vamos a mais um Tá aí Eu acho que esses são os piores lábios que eu já desenhei na minha vida inteira Mas por que que ele tá parecendo japonês nesse desenho? Eu não tô entendendo Tá errado isso Tá certo, eu juro que eu tô tentando Mas a cada um parece que vai piorando Por que que meu Felipe Neto tá asiático? Alguma coisa saiu muito errada aqui Tá parecendo o Jet Li, velho Mano, meu Felipe Neto tá parecendo mais o Jet Li do que o Felipe Neto Que que é isso, mano? WTF? Ok, eu já perdi as esperanças de fazer alguma coisa direito Tá legal, esse eu acho que é o melhor que eu fiz até agora O que só significa que todos os outros foram muito horríveis Isso aí é o Whindersson Nunes Olha ali o sorriso dele Bonito Empolgante Ok, vamos pro próximo Puta, eu escolhi uma foto que a pessoa tá fazendo uma expressão muito difícil de definir e muito difícil de desenhar Tá legal, eu cheguei a conclusão que eu preciso parar de desenhar lábios e dentes porque isso daqui tá parecendo Eu não vou nem dizer o que que isso aqui tá parecendo Como que desenha barba? Jesus me ajude Ahhhh Tá certo, eu acabei de me arrepender dessa decisão de rabiscar a barba pra poder preencher Meu Deus do céu Eu certamente não sei desenhar óculos Ahhhh Ok Esse desenho eu acho que marca o fim dessa série pra sempre Essa daí foi realmente uma grande bilada Meu Deus do céu 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 Meu Deus do céu